Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui, somos seres da última hora, né? Sementes de luz, somos sementes da nova era, tudo junto, né? Estamos aqui para passar algumas informações que esses seres maravilhosos de outros órbitos trazem para a gente, a gente fica muito feliz com isso, né? E nós estamos falando hoje da era da verdade na parte 3, então vamos bater um papo, né? Todos nós possuímos desejos, né? E que muitas vezes estão atrelados às nossas ilusões, que nós vamos adquirindo, né? E a gente vai criando nessa trajetória. A gente acha que muitas coisas vão trazer a felicidade, coisas externas, e a gente vai ficando assim, né? Então, dentro desse processo, são muitas as oportunidades que surgem para estimular a gente, a gente acreditar que os prazeres da vida carnal é que realmente nos define como seres, né? Muitas vezes, vamos falar, muitas vezes, nós já ouvimos outros seres, outras pessoas falarem, ó, que a vida após a morte física não existe, como se a vida real fosse somente esta que estamos vivendo agora. E a vida, e a vida real, na verdade, acontece o tempo todo, né? A partir das escolhas que nós fazemos, como a gente lida com as coisas no dia a dia. Este é, de uma certa forma, é o resumo como nós somos formados. Então, é interessante que nós ficamos muito iludidos, e quando, vamos dizer, acontece alguma coisa muito forte, né? Somos tirados desse patamar de evolução, somos arrebatados através da morte, nós ficamos desesperados, no tipo, meu Deus do céu! Então, deixa eu falar uma coisa, nós devemos, a partir de agora, abrir a nossa consciência, sabe? Se abrir a nossa luz interior, a nossa alma, essas formas e maneiras de lidar com as situações, com a vida, através das oportunidades que nós temos, né? Na nossa existência, ou seja, tudo isso remete a gente a pensar numa coisa, e você a sentir uma coisa, eu sou muito mais que isso, né? E outra coisa, nós possuímos uma inteligência da qual ainda nós não desenvolvemos por completo, né? Porque, aqui para nós, nós ainda vamos, aos poucos, aprimorar a nossa inteligência, através de todas essas experiências que nós vamos vivendo, logo, nós somos seres que estamos ainda em formação divina, nós estamos sendo lapidados, né? Ou seja, a nossa verdadeira verdade ainda está sendo desperta, né, minha gente? e necessita de experiências várias no corpo, né, físico ou em espírito. Ah, então assim, nós precisamos ter ainda muita experiência, muitas vidas para a gente se aprimorar, mas nós podemos começar essa conscientização já, né? A gente não pode, então, definir que a vida é unicamente física se nós possuímos tantas forças misteriosas em nossa volta, em nosso interior, né? Por exemplo, existem tantas coisas que a gente não pode ver, por exemplo, que são os espíritos, os elementais, né? A gente não pode ver a olho nu, a olho da carne, mas nós sabemos que eles existem. E essas forças que o nosso mestre divino Jesus utilizou para dar seus exemplos de cura, essas forças de alquimia, realizando os famosos milagres, como explicar, né, minha gente? Como explicar tudo isso? Como explicar o universo, os objetos que se movem sozinhos? Espera um pouco, tem alguma coisa a mais, né? Então, deixa eu te falar uma coisa, é muita ilusão distorcida na vida física a gente acreditar que só existe essa vida física. Minha gente, existem muitas coisas que os seres, e os seres, neste patamar de evolução, ainda não sabem, e que na era de regeneração, o que vai acontecer? Vai acontecer essas verdades, todas essas revelações. Isso vai acontecer, vão realmente, agora é o momento, de levantar o véu da Ísis, né? É realmente o momento de retirar os seres dessa mentira, dessa ilusão, dessas falsas colocações, dessas ilusões que foram colocadas ou se colocaram para a gente. Esta é a era de regeneração, esta é a era de luz, da verdade e do despertar, né? Então, nós que vivemos até agora com arquétipos de ilusões, com coisas implantadas, nós vamos despertar. De uma forma muito clara e objetiva, simples, nós vamos começar a saber de tudo, com só objetivo, para que a gente desperte para estas forças que existem em nós. Jesus dizia, vós sois deuses, vós sois luzes, exatamente isso. Então, vamos despertar para essa realidade da sua divindade interior, que o nosso Deus o leve no seu verdadeiro caminho, realmente, para todo o nosso sempre. Que a gente possa acessar agora essa luz interior, que nós possamos ficar conosco, com o nosso coração, com a nossa alma. E, olha, assim, fiquem com luz, namastê, gratidão, cuide de seus corações e consecutivamente das vossas almas. Dá um like, ajuda a gente a fazer essa egrégora de luz. Quando nós estamos nessa sintonia, tudo se modifica. Você realmente não percebe, mas você fica bem. É como se você estivesse agora se tratando, porque isso é alimento para quê? Para a nossa alma. Tá bom, minha gente? Valeu. Tchau.